Deus vai providenciar tudo. Quantas vezes o nosso coração está inquieto porque nós achamos que não vamos conseguir sobreviver a algumas situações, nós achamos que não vamos sair cantando vitória, que as coisas não darão certo para nós e que nós vamos perecer, mas Deus manda dizer assim para o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu sou Deus de providência e no sobrenatural eu estou trazendo aquilo que você precisa. A Bíblia vai dizer que um certo dia o rei atravessando o deserto juntamente com aqueles que com ele estavam, a Bíblia vai nos dizer que a água acabou e naquele exato momento ele entendeu que ele precisava buscar um direcionamento de Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa, não tem nada pior do que você estar em uma trajetória e perceber que aquilo que é essencial para a sua caminhada acabou. Perceber que aquilo que é fundamental para o sucesso daquilo que você tem feito simplesmente acabou. Eu não sei o que aí do outro lado tem acabado na tua vida. Eu não sei o que do outro lado a falta disso tem comprometido a sua trajetória. Mas o Senhor ele manda falar para você neste exato momento, aquieta o teu coração, descansa a tua alma porque eu vou te surpreender neste lugar, onde você pensa que não tem mais nada, onde você pensa que não tem mais jeito, vai ser exatamente aí que o Senhor ele vai providenciar. Eu quero declarar sobre você, você vai ver o sobrenatural neste lugar, declara Deus tem providência para mim, Deus tem providência para mim, Deus tem providência para mim. A Bíblia diz que naquele momento que o rei achou que não tinha mais nada, onde ele viu que aquilo que era essencial para a caminhada havia acabado, onde ele não tinha mais água naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele resolveu buscar a Deus. Sim, ele chama o profeta e faz uma pergunta, o que faremos agora? O que faremos agora? A Bíblia diz que o profeta consulta a Deus naquele lugar. E sabe o que é que vai acontecer? A Bíblia vai nos dizer que o profeta traz uma resposta dos céus, dizendo, nessa terra, não sentireis vento e também não vereis chuva. Todavia, aqui se encherá de tanta água, mas tanta água que beberá o rei e aqueles que contigo caminham. Deixa eu te contar aqui uma coisa. No meio desta provação que você está atravessando, você só precisa de uma palavra de Deus. No meio desta provação que você está passando, você só precisa de um decreto dos céus. Eu não sei o que parece que não tem mais jeito, eu não sei o que parece que não vai acontecer, eu não sei o que parece que não tem solução. Deus fala para a tua alma agora. Deus fala para o teu coração nesta hora. Aquieta a tua alma, porque a palavra lançada vai encontrar cumprimento. Você está entendendo? Aquilo que Ele te prometeu no meio da impossibilidade vai acontecer, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que o profeta olhou e falou, Ei, não sentireis vento, também não vereis chuva, mas todavia beberás água neste lugar. Não somente você beberá, mas aqueles que contigo estão. Papai está dizendo para você, aquieta o teu coração que eu cuido de você e da tua casa, nada vai faltar. Aquieta o teu coração que eu cuido de você e dos teus, eu vou providenciar. Declara aí, Deus cuida de mim e da minha casa. Deus cuida de mim e da minha casa. A Bíblia vai falar que naquele lugar não houve um forte vento. Também não caiu chuva. Todavia, a Bíblia diz que aquele lugar se encheu de água, pois eles cavaram. Eles cavaram. E onde houve cova, também houve água. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Onde tem trabalho, vai ter resultado. Onde teve esforço, vai ter providência. Onde houve dedicação, também vai haver milagre. Você está entendendo? Deus manda dizer assim para você. Deus manda falar assim para a tua alma. Você não será envergonhado neste lugar. Você não voltará de mãos vazias aí onde você está. Você faz a tua parte e a parte do Senhor, Ele mesmo operará. Você está entendendo? Talvez tem gente que está aí do outro lado dizendo assim, eu não sei se aquilo que eu fiz vai prosperar. Eu não sei se aquilo que eu fiz vai acontecer. Eu não sei se aquilo que eu fiz vai dar certo. Deus manda dizer para o teu coração, aquieta. Aquieta a tua alma, porque onde tem fé, vai haver milagre. Onde tem confiança no Senhor, vai haver surpresa. Deus manda dizer para você nesta hora, não olha para o cenário, olha para a palavra que foi lançada. Não olha para o cenário, olha para aquilo que Ele te prometeu, porque você vai ser surpreendido neste lugar. Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai entrar com providência na tua história. Deus vai providenciar. Deus manda dizer assim para você, ei, vou mostrar que neste lugar eu sou contigo e você não sairá de mãos vazias. O teu trabalho, eu vou potencializar os resultados neste lugar. Você crê que Deus está falando contigo? Você crê que é o Senhor que está dizendo que Ele vai fazer? que tem sim providência, que tem sim um sobrenatural, que tem sim um milagre reservado para você? Declara aí nos comentários, tem milagre reservado para mim. Declara aí nos comentários, tem milagre reservado para mim. Tem milagre reservado para mim. Você crê nessa palavra? Toma posse aí do outro lado, em nome de Jesus. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero orar com você nesta hora. Não sei qual é a providência que você precisa, não sei pelo que você tem buscado ao Senhor, mas eu sei que Ele é poderoso para te surpreender neste lugar. E eu profetizo e declaro sobre você e sobre a tua casa. De mãos vazias, você não vai voltar. Então, coloca aí a tua petição, coloca o teu pedido de oração nos comentários, para juntos nós clamarmos a Deus agora. Quero unir minha fé com a sua e orar com você. Amém. Antes, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Paisinho, eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada família, cada casa, cada lá. Quero apresentar cada impossibilidade e quero declarar, vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter resposta. Essa pessoa que está colocando, meu Deus, a petição nos comentários, quero unir minha fé com a dela agora e quero te pedir, entra com providência, faz aquilo que ela não pode, declare, profetizo sobre você e sobre a tua casa, vitória. Declara, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Declaro vitória, declaro providência, declaro milagre. Assim como o Senhor encheu aquele lugar de água, o Senhor vai enviar a providência que você precisa. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários. com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem dos céus com você hoje. Amém. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Que Papai do Céu te abençoe muito. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém. Que Papai do Céu te abençoe. Obrigado.